O caso veio à tona quando a menina, de 12 anos de idade, contou para uma professora o que estava acontecendo. A vítima veio morar em Laguna há cerca de dois meses, também por conta de um possível estupro na família adotiva com quem vivia no Rio Grande do Sul, o que teria levado a jovem a ser devolvida para a mãe biológica. Há um mês, a vítima conheceu o pai e começou a passar os fins de semana com ele. Neste período, teriam ocorrido os abusos. Quando contou para a mãe, a menina foi agredida e ameaçada de morte. O auxílio tutelar que trouxe, porque a avó materna denunciou, porque a menina contou para a avó materna no dia de Páscoa, porque a mãe já sabia há 10 dias, mas não tomou providência, só bateu na menina, tentou matá-la, se revoltou contra a menina, em vez de tomar providências e protegê-la. Mas como ela mesma disse, a menina, ela não sente nada pela menina, porque nunca conviveu e nunca teve nenhum vínculo com a criança, apesar de ser mãe. Peguei o depoimento da menina, fui com a menina no IML para o exame de conjunção carnal. Na segunda-feira, na verdade, eu estava preocupada com a saúde da criança. Então ela foi encaminhada ao hospital, foi submetida a todos os procedimentos de prevenção de algum tipo de doença venérea, sexualmente transmissível, AIDS, tudo, porque a gente não sabe a vida do pai. A mãe da vítima tem sete filhos de quatro pais diferentes. Três crianças haviam sido dadas para outras pessoas. A família já tem um histórico de violência. Uma acusação de estupro de outra criança por um antigo companheiro da mãe e de tentativa de homicídio contra um outro filho. Pai e mãe da menina já estão presos. Pai, por estupro. E a mãe, inicialmente, ela estava em curso apenas em omissão e abandono. Mas, diante do relato da criança e a confirmação da mãe na cariação, ela tentou matar a menina e ela reiterou, dizendo que a ameaçou, dizendo que iria matá-la mesmo depois da tentativa. E então ela vai responder por tentativa de homicídio. O acusado pelo estupro conversou com nossa equipe e nega ter molestado a própria filha. A menina está sob os cuidados do Conselho Tutelar e deve receber apoio psicológico. Ela aguarda o resultado de exames para saber se está grávida. Na juventude, a mãe da vítima também foi molestada pelo próprio pai. A delegada ressalta a importância das denúncias para que esse tipo de caso não se torne recorrente entre as vítimas. Essa moça, a mãe, a Emanuela, ela foi abusada sexualmente pelo pai por muito tempo. E ela não tem autoestima, não tem amor próprio. E ela não gosta do corpo dela porque foi usado. Não se justifica o que a Emanuela fez e a vida que ela teve. Porque, na verdade, as vítimas agora são sete crianças de quatro pais diferentes. A primeira vítima foi a mãe, mas depois ela se tornou também agressora. Então a coisa se perpetua. E essas crianças amanhã, a cabeça delas, podem ser futuros agressores e futuros predadores. Então, se a gente não parar essa corrente, não tem fim. Então, se alguma mãe ou alguma professora detectar algum comportamento estranho de alguma criança, uma mudança de comportamento brusco, pode essa criança estar sendo molestada ou espancada, ou qual seja, ou sofrendo agressões, algum tipo de problema em casa. Denuncie... 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 Obrigado.